Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura para o mês de julho de 2023, para o signo de Sagitário. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sagitário, julho de 2023. Sagitário. Seis de paus. Vitória. Vocês lutaram por algo aqui e vem vitória. As coisas acontecem, algo que dá certo. Eita, Sagitário. Que ótimo, né? Que julho já vai ser um mês assim. De vitória. As de espadas. Vocês estão vendo que aqui está tudo escuro e a espada vem cortando, trazendo a verdade. A luz, a luz, a clareza. O as de espadas fala de um início. Algo que inicia. Aqui, para muitos de vocês, realmente foi um período escuro, tá? Tenso. E agora inicia um período mais claro de luz, de iluminação. O rei de ouros. Aqui me fala de uma... Não é só a realização material, tá? Mas fala da estabilidade, de vocês recuperarem. Sabe quando, diante de uma situação difícil aqui, as coisas começam a dar certo. Começam a progredir materialmente, financeiramente, tá? Sete de ouros. Colheita. E realmente vem progresso. Vem colheita na vida de vocês em julho, hein? Sagitário. Aqui, vocês tiveram muita paciência pra suportar e esperar esse tempo que foi difícil. Mas agora vocês começam a colher. Começam a ter... Não é só fartura, prosperidade. Mas sabem quando vocês começam a descansar? Porque nem tudo vai ser tão difícil, tão sofrido. Cinco de ouros. Aqui ficou pra trás, tá? Cinco de ouros a falta, gente. Quando o dinheiro falta, quando mingua. E junto com a falta de dinheiro, quando a gente passa por situação difícil, falta tudo, gente. Falta até isso, não é? Falta motivação. E aqui vocês passam. Aqui vocês superam. E vocês realmente passam por esse momento difícil. Por essa situação difícil. Olha que lindo o Papa. É o hierofante. O Papa fala de subir o degrau, né? Alcançar algo maior. O Papa fala de contratos, fala de documentos, fala, enfim. De processos burocráticos. Mas fala muito de vocês, ó. Encontrarem a paz. É o que eu falei. É o alívio. Fala muito também da espiritualidade, tá? Por que, gente? Porque vocês, eu acho que durante esse tempo todo, que nem eu falei, falta a fé. A fé fica mais fraca diante de uma situação tão difícil. Só que vocês conseguiram superar tudo isso por conta da espiritualidade. Não é? Sagitário. Vocês passaram por uma barra aqui. Mas agora em julho isso começa a mudar. As de paus. Os caminhos se abrem, oportunidades que chegam. E aqui fala de contentamento. De, não é contentamento, ah, vou ficar com isso, tá bom. Não, não é isso. É contentamento com as coisas que virão. É alegria, entusiasmo. O as de paus vem aqui trazendo novas oportunidades. Abertura de caminhos aqui. Sagitário. Quatro de ouros. Ó, vocês veem. Tem sete de ouros, cinco de ouros e quatro de ouros. O quatro de ouros fala do... É o desapego, mas o quatro de ouros aqui, ele vem falando do... Poupar, né? Do guardar. Muita gente... Eu já falei isso antes em leituras bem anteriores. De uma vez, teve um comentário que até hoje ficou na minha cabeça. Que alguém falou assim, ah, eu não tenho dinheiro, como que eu vou poupar? Gente... É... A gente poupa em tudo. Não é? Evitando desperdício. Evitando gastos desnecessários. Tá certo que tem muita gente que já evita tudo isso. Né? Mas aqui é um ponto X que fala pra muitas pessoas. Evitem. Comecem a guardar. A se questionar antes de... Gastar, né? E o quatro de ouros vem falar aqui de começar a ter ganhos. E com isso, vocês têm que começar a guardar. Não é porque eu tô ganhando mais, porque eu vou gastar mais. Certo? Cavaleiro de espadas aqui. Fala de rapidez. Coloque em prática tudo aquilo que você pensa. Por quê? Se você ficar pensando, você não age e você não faz. Fala aqui de fazer algo. De impulso. Não de ser impulsivo, mas de impulso. De fazer. De agir. De falar também, tá? E aqui o Pagem de Paus. Mensagens. Aqui tem muita coisa sobre comunicação, sobre mensagens, sobre falar, sobre se expressar, sobre rapidez. Sobre determinação. Mas sobre atitude também. Seis de ouros. Trocas. Ganhos. Aqui, Sagitário, mês de julho, realmente vocês vão sair da situação difícil. Parar de ficar segurando aquela barra pesada. E agora vocês vão começar a... Não é só ver retorno. Mas vocês vão começar a colher. Vocês vão começar a ter ganhos. Os caminhos vão começar a se abrir. Só que vocês vão ter que aproveitar esse embalo. Vocês não vão poder ficar parado, não. Vocês vão ter que reagir e reagir. Vocês vão ter que ir atrás, vão ter que falar, vão ter que... Não vão ter que ficar... Não podem ficar... Ah, será que eu devo fazer isso? Não. Faz. Você tem que aproveitar o bonde. Aproveitar a maré. Porque aqui tem ganhos, tem trocas. E vai ser muito bom também pra quem trabalha com comércio, tá? Com vendas. Viraram várias, mas eu vou ver todas, tá? Dez de paus. Enfim, né? O fim encerra, assim, um ciclo pesado aí. O fim do ciclo pesado mesmo. Dois de copas, que fala de uma parceria, tá? Não é só... Toda vez que fala de parceria, não é só... É, como é que é, sócio, sócio. Gente, pode ser um novo trabalho, um novo projeto. Realmente alguém pra trabalhar, né? Não sociedade, gente. Trabalhar junto, enfim. Dez de copas, que fala de felicidade. De família. O dependurado. Vocês aqui começam a enxergar com outros olhos uma situação. É como se... Com tudo isso que começa a acontecer, Que começa a virar, né? Porque aqui é uma virada de jogo. Você sai de uma situação muito difícil E vocês começam a respirar aliviado. Porque aqui as coisas começam a dar certo. Começam a funcionar. Os caminhos começam a se abrir. Os projetos começam a aparecer. Dinheiro começa a aparecer. Então aqui vocês começam a limpeza, A limpar sua vida. Sabe? Resolver. Pagar contas, enfim. Colocar em dia, né? As situações financeiras até. E vocês começam a olhar com outros olhos. Começam a pensar, né? O que eu vou fazer agora? Não, eu tenho que me precaver. Porque isso pode acontecer de novo. Talvez nem aconteça mais. Mas eu vou ter que ser precavido. Oito de paus. As coisas acontecendo rápidas. Aqui fala de agilidade. Fala de muita comunicação. Pra muita gente, vocês trabalham com vendas. Comércio, comunicação. Venda, né? Através de comunicação. Enfim, como a gente tá no mundo digital. Hoje em dia, muitas das coisas, Muitas coisas são digitais, tá? Venda e tudo mais. Comércio, né? Eletrônico que fala. Então, assim. Muita agilidade. Muita comunicação. Muita conversa. Sagitário. Mas é o fim de uma barra aqui, tá? De um desgaste. De um cansaço muito grande. Agora vocês começam a ter alívio aqui. Porque os caminhos começam a se abrir. E vocês tem que aproveitar esse embalo, tá? Sagitário. O labirinto fala de procurar, de estar perdido, procurando algo aqui e vocês encontrando, tá? Já começa com o caixão. Acaba esse pesadelo todo. E agora vocês começam a renascer, a sua transformação. Porque o dinheiro começa a entrar, gente. Graças a Deus. Sai aqui, ó. Literalmente, a gente, do fundo do poço. Tá? E a luz começa a surgir aqui. Vocês encontram luz no fim, tá? Do túnel. Fim das crises. Sagitário, pra quem é essa leitura aqui, vai cair como uma luva. Vocês estavam passando por uma situação muito difícil aqui. E eu vejo que é financeira mesmo. E agora, julho, vem trazer todas as boas novas. Tá? Dinheiro entrando. E vocês tem que aproveitar os caminhos se abrindo. Tudo se concretizando. Pra aproveitar pra fazer. Não é o pé de meia, mas pra se estabilizar de novo. Ó, os caminhos se abrindo. O sol, o as de ouro, as oportunidades. Tá? O dinheiro entrando. Gente, não tem outra coisa pra falar aqui. Os pássaros, comunicação, conversas, mensagens. O livro, trabalho, documentos, contratos, estudos. Tudo isso vem pra vocês no mês de julho. Fim, ó, dessas crises. Tá? Se encerra esse período difícil. E agora vocês começam a colher. É o momento de começar a colher. Tá? É o momento. Saia dessa estagnação. Confie em você. Acredite em você. Você tem que confiar no seu taco aqui. Tá? Confiar naquilo que você faz. Confiar em você. Sagitário. Sagitário. Graças a Deus aqui é o fim. Tá? De tempos muito difíceis. E agora, em julho, vocês começam a respirar. Aliviados. Porque os caminhos se abrem aqui. Tá? O dinheiro chega. E vocês tem que aproveitar esse embalo. Aproveita mesmo. Pra cara e com a coragem. E vai. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.